Olá meus queridos amigos, minhas queridas amigas do YouTube, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez. Hoje estou trazendo uma cédula aqui do nosso querido poeta Carlos Drummond de Andrade. Tem uma importância, tem uma cédula que tem um valor muito alto aqui, eu quero passar isso para vocês. Essa cédula aqui foi lançada em 1989, 50 cruzados novos, teve o cruzado, veio 50 cruzados novos aqui. Depois, essa aqui em 90, já no ano seguinte, aquela inflação alta, então caiu o cruzado novo, aí já veio o novo cruzeiro. Então essa aqui recebeu um carimbo de 50 cruzeiros, e eu vou mostrar no catálogo a cédula que vocês devem procurar, a cédula que vocês devem dar atenção. Muita gente tem, quando o plano saiu de um para o outro, muita gente guardou muita cédula, tanto dessa sem carimbo, como essa com carimbo. Então tem uma dessas duas cédulas aqui, chega a valer 6 mil reais. E eu vou estar mostrando para vocês, antes queria que, mostrando aqui a parte de trás, um poema aqui do Carlos Drummond de Andrade. Deixa eu botar aqui na posição, para mostrar o catálogo. O Carlos Drummond de Andrade, ele era considerado um dos maiores poetas da literatura brasileira, nasceu em Minas Gerais, em Itapcidade de Itabira, 31 de outubro de 1902. Ele chegou para fazer parte do governo Getúlio Vargas. A partir de 1934, ele ocupou o cargo de chefe de gabinete do ministro da educação. E fez vários poemas, como Sentimento do Mundo, A Rosa do Povo, Conte de Aprendiz, Poder Ultra Jovem, assim que era como conhecida, o grande poeta Carlos Drummond de Andrade. Então eu vou trazer o catálogo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Deixa eu dar um clique aqui para trazer o catálogo. Então a gente está aqui, estou trazendo aqui, essa aqui é de 1.190, que está com o carimbo. Veja os valores delas, tá? O valor mais baixinho. E aqui, deixa eu passar para cá, aqui é a 100 carimbo, tá? A de 89, ela foi lançada assim, 100 carimbo. Aí temos aqui a assinatura, a chancela de Maílson, da Nobrega, a Elmo Camões, aí o Maílson da Cumbut, tem uma série de reposição aqui. E agora veja bem, a cédula que vale dinheiro, vale 6 mil reais, ela vale 1.000 MBC, 2.000 Soberba e 6.000 Flor de Estampa. Ela é uma cédula que ela não, aqui ó, 16.65, ela não tem chancelas. Ela é um item de reposição, ela vem com um asterisco no lugar do número, aqui, no lugar do número vem um asterisco, e ela veio sem chancelas, ok? Então tá aí, novamente aqui para finalizar o vídeo, então ó, aqui tem as chancelas, duas chancelas aqui, certo? Então a cédula que eu falei, né, a 16.65, ela não tem essas chancelas aqui, por isso ela tem esse valor de até 6.000 reais, tá? Ok, pessoal? Então é isso aí, lembrando que o catálogo que eu mostrei, o catálogo Vieira, tá? Quem precisar de um catálogo desse, entra, eu entre o contato, dou o endereço direitinho, ok? Então, é, muito obrigado aí pela atenção dispensada, obrigado os 26.000 inscritos no meu canal, você que tá chegando agora também, vem fazer parte desse time que tá vencendo, é, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber a notificação dos outros vídeos, ok, pessoal? Ficam todos com Deus, é, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.